Música Uma semana de jogos, mais de 100 partidas em diversas modalidades, como handball, futsal, vôlei, gol a gol, entre outras. O placar não parou, as competições foram acirradas e teve muita comemoração. Medalhas para todos os atletas e premiação para os primeiros, segundos e terceiros lugares. Temos 43 entidades participantes entre escolas municipais, escolas estaduais e entidades. Nós abrangemos com esses jogos as cinco deficiências, que são a deficiência auditiva, a visual, a física, a intelectual e a deficiência que é a múltipla, que são fatores associados. A emoção nos jogos adaptados invadiu tanto as quadras como a torcida. Enquanto Vanessa se esforçava no handball, a mãe dela, a dona Conceição, se esforçava na torcida. Pelo quinto ano consecutivo, as duas participaram dos jogos. Eu estou muito feliz, eu quero ver se o governo faz muito melhor para a gente, precisa. Para mim é muito importante, porque minha filha melhorou muito com os jogos. Ela está mais calma, mais feliz. Então eu estou muito feliz também. Além da superação dos atletas. Eu ganhei ontem a medalha. Estou feliz. Eu ganhei a medalha de prata. Os professores também são sinônimos de superação. Tanto o William da Prefeitura, como o Álvaro das Casas André Luiz, trabalham dia a dia para a melhora dos alunos. Durante a competição, eles deram broncas, conselhos, torceram e vibraram com as vitórias. É gratificante quando você vê que eles assimilaram alguma coisa e desenvolvem mesmo, que desempenham e ficam muito felizes. Ver o sorriso deles no participar, indiferente se vai ganhar, se vai perder, é o que termina motivando a gente para estar trazendo ele para os jogos. Depois de tanta luta e determinação, a recompensa, os troféus para as instituições que mais pontuaram durante a competição. Com muita festa e alegria, os atletas dançaram e se divertiram com a Xuxa Culver. Foram premiadas as escolas municipais, estaduais e entidades. E a gente aprende a cada dia com eles. Então, para nós, o primeiro lugar é só consequência. O importante é o trabalho feito com eles. Se esforçaram muito, são crianças dedicadas. Nós fazemos o maior empenho em sempre estar trazendo eles e mostrar que eles são capazes também de fazer coisas boas e ser campeões. Obrigado. Obrigado. Obrigado.